Olá, pessoal, eu sou o Marcelo Apsen e sejam bem-vindos ao Canal Literário. Hoje nós vamos conversar sobre as leituras de maio. Marcelo, cadê aquele livro do Dostoiévski que eu vi na capa, hein? Olha o clickbait. Pois é, pessoal, esqueci no carro. Continuo lendo ele e nós vamos falar sobre ele, sim. Ultimamente eu tenho lido bastante coisa e, além desses livros, eu tô também iniciando parcerias com autores contemporâneos, né? Uma maneira aí de incentivar a literatura contemporânea. Se você quiser uma avaliação da sua obra e uma subsequente resenha, não deixe de entrar em contato comigo através do e-mail abaixo. Mas antes de prosseguirmos nesse vídeo, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, book halls, dicas e muito mais, então já aproveite, se inscreva no canal, ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. Deixe sua curtida. Lembrando, comprando qualquer obra que eu posto ou qualquer outra, deixe os links abaixo, você não paga nada a mais por isso e apoie o canal com uma pequena comissão e, desde já, eu agradeço o seu apoio. Bom, pessoal, acho que o que mais chama atenção é os miseráveis, né? E eu vou postando stories e é o que dá mais engajamento no Instagram disparado. É a obra Os Miseráveis. Já estou no volume 2, eu li o volume 1, ele era um pouquinho menor, né? Só que o 2 eu ainda estou muito no começo para falar dele, então nós vamos falar um pouquinho do 1. Eu já comentei nos vídeos passados, só vou dar uma passada muito rápida do que trata a obra, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez ou não viu o meu vídeo anterior, não tem problema. E eu vou falar de outros aspectos da obra que eu não falei no vídeo anterior, para quem já viu, não vai falar de novo dos miseráveis. É, gente, eu vou falar bastante. A obra tem mais de 1.500 páginas pelas minhas contas. Mas estamos avançando porque realmente é uma excelente obra. E aqui temos a saga, digamos assim, de Jean Valjean, um ex-forçado, né? Ele roubou um pedaço de pão e pegou 19 anos de trabalhos forçados. Na verdade, era para ser 3 ou 4 e daí ele tentou fugir, aí pegou mais 3 ou 4 e foi assim até os 19 anos de pena, né? E naturalmente que a pessoa sai dessa situação marcada, né? Para a sociedade e internamente, psicologicamente, pensando que o mundo, né? Não vale nada, vale tudo, né? Pela sobrevivência. Não dá para esperar que a pessoa saia uma pessoa melhor, né? Depois de 19 anos de trabalhos forçados. Mas Jean Valjean vai ter o contato com o bispo Miriel, bispo muito bondoso, que de certa maneira vai transformá-lo. Muitas coisas vão acontecer, obviamente, na vida desse Jean Valjean. Ele vai fugir da polícia. Um tal de inspetor Javert vai persegui-lo constantemente. Muito embora ele tente, na melhor medida possível, levar uma vida honrada, né? Ele acaba fazendo grandes feitos em prol das pessoas, das cidades. E mesmo assim, ele tem esse passado que o persegue, né? Então, são histórias muito tristes, né? Não foi do Jean Valjean, mas de várias outras personagens. Tem Fantine, que é uma mulher inicialmente de uma classe média baixa, digamos assim. Mas vai caindo na pobreza, na pobreza. E acaba caindo nas casas de tolerância. E ela tem uma filha. Aí ela deixa essa filha, Cosette, com uns taberneiros chamados Tenardier, que são as piores pessoas possíveis. E talvez o ponto central da obra é muito semelhante a uma obra que eu acabei de ler de Tolstói, né? A Ressurreição. Que as pessoas da aristocracia, às vezes, vão cometer crimes muito piores do que das classes mais baixas. Mas eles vão ser até recompensados por isso, né? Não só eles não vão ser presos, como vão ser admirados por isso. Então, o único crime é ser pobre. Eles são o central do livro, dos dois, né? De Tolstói e Miseráveis de Victor Hugo. Mas o que é muito legal do Victor Hugo, tá, pessoal? São as digressões dele, né? Muita gente não gosta, porque realmente ele tá te contando uma história. E em um determinado ponto, ele para de contar essa história. E começa a falar da história da França. Ele vai falar muito da Batalha de Waterloo, né? No volume 1. E muita gente debandou. E eu simplesmente amei aquela Batalha de Waterloo. Porque não foi só uma análise militar, né? Por que que Napoleão perdeu, né? O grande gênio das guerras, de repente, teve uma derrota terrível lá. Se não que as consequências políticas, né? Daquela derrota, o fortalecimento da monarquia, e por aí vai. Outra digressão muito interessante, que ele começou a trazer lá pro final do volume anterior, é sobre os mosteiros. Mas não só mosteiros, cristão. Se não de todas as religiões. Um lugar onde a pessoa se dedica exclusivamente à fé. Ele é muito crítico a esse tipo de instituição. Ele entende que é uma espécie de um atraso. Apesar dessas críticas, eu entendo que ele é um tanto agnóstico. Até talvez protestante, assim, né? Ele flerta muito com o cristianismo. Mas um cristianismo mais secular, assim, né? Livre, digamos, dos dogmas e das amarras da religião tradicional. Mas ele faz uma análise muito ponderada. Embora ele teça críticas aos mosteiros e lugares de reclusão, em geral. Ele classifica-os, inclusive, como parasitas da sociedade. Afinal, são pessoas que estão lá, ok, estão rezando, digamos. É isso que ele reconhece, né? Estão, de repente, aí salvando tradição. Rezando pela humanidade, né? Não sei. Mas, por outro, são pessoas que não estão trabalhando, né? Estão recebendo, de repente, repasses de impostos, né? Então, ele critica tudo isso. De novo, ele faz essa crítica mais ponderada. Onde ele avalia, bom, é um lugar onde há um deslumbramento com Deus. Com a criação, né? Um centro de reconexão. Ele tem ali a sua leve admiração. Embora ele seja mais crítico, assim. Mas a análise em si que ele vai fazer dos mosteiros, em geral, é muito interessante. Ele vai te contar a história das ordens, né? De São Bento, de São Bernardo. Fantástico, assim. Eu achei, pelo menos, né? Sai totalmente da história. Na verdade, não totalmente. Porque o Jean Valjean vai acabar caindo no mosteiro. Não vou entrar em detalhes aqui pra não dar spoilers. Não quer dizer que ele vai virar um padre. Não, nada disso. Ele vai se refugiar lá. Mas ele quer dar todo um preâmbulo sobre o que é um mosteiro. E o que ele acha dos mosteiros, né? Então, eu gostei bastante. As descrições, né? Ele é bem preciso nas descrições geográficas, né? Ele realmente te transporta ali pros becos de Paris. E logo aqui, ele também já tá numa nova digressão sobre os moleques de rua de Paris. Como que eles têm uma personalidade própria. Por um lado, são muito infelizes. Por outro, são felizes. Eles têm uma certa liberdade. São anarquistas, né? Estão numa posição onde, já que eles não têm nada a perder, eles podem arriscar tudo. Podem fazer traquinagens, né? E por aí vai. Mas o Victor Hugo, ele realmente te transporta pra aquela época. Acho que isso que é legal, né, pessoal? Eu acho que não há problema em você sair do enredo desde que você volte pra ele, né? Com algo a mais, né? Eu achei que foi interessante saber exatamente o que é um mosteiro. Como funciona um mosteiro, né? Antes de a gente entrar nele, né? Eu achei isso muito legal. A gente pensa, ah, tá bom. São pessoas que ficam rezando o dia inteiro. É, mas é mais do que isso, né? Elas vão... Tem toda uma cultura, né? Do arrependimento. Uma cultura até mesmo que beira aí o transtorno obsessivo compulsivo, né? Onde a pessoa é sempre culpada de tudo, né? Ele vai, inclusive, fazer um paralelo com as galés, né? Com os forçados, os trabalhos forçados. Dizer que é até pior. As pessoas não comem, não bebem, não vivem a vida, né? No caso ali, é uma ordem de irmãs, né? Só podem mulheres. Os únicos homens que podem entrar lá são o arcebispo e um outro padre ali, né? Inclusive tem partições pras mulheres não verem nenhum homem. Elas andam com véus, né? Então ele vai contando ali, parece uma sociedade secreta, algo assim, muito interessante. Eu realmente adorei. Então é isso mesmo. Nós estamos andando aqui com os miseráveis. Aqui eu tô na página 30, temos mais 870 páginas, mais ou menos. Mas fui bem, tá, pessoal? Por um lado, assim, você não quer nem que acabe, assim, né? Por outro, eu sei que vai demorar. Mas tudo bem, tô me divertindo na jornada, acho que é isso que importa. Não tenham medo de calhamassos, tá, pessoal? Como eu sempre digo nos clássicos, calhamassos ou não, sempre é importante ter uma certa dose de paciência, entender as digressões do autor, né? Todo autor clássico vai gostar de sair um pouco da história ou se alongar em alguma descrição. Mas se você perseverar um pouquinho, né? Isso sai um pouco do nosso ritmo mais moderno, digamos assim. Você vai colher grandes e grandes recompensas. Eu sinto que eu tô numa jornada aqui pela Paris no século XIX, né? Que é isso, né? Uma coisa é você ler um livro de história falando que foi a restauração francesa. Ou seja, a volta da monarquia no poder, né? A queda do Napoleão e a volta da monarquia. E outra coisa é você ler aqui, né? Os cafés mudando de nome, né? Uma sátira, né? Que é o Café Imperial. Agora vai ter que ser o Café Real, né? Não pode mais ser o Café Imperial, mas Império. Aqui é um detalhe banal, mas o que eu quero dizer é que ele vai realmente trazer o que as pessoas estavam pensando na época, né? Que eu acho que isso que é o interessante da literatura clássica, né? Transporta pra aquela época, né? Mais do que o livro de história. Além do que, você acaba se divertindo bastante. E aliás, aqui no volume 1, né? Tô apontando pro 2, mas no primeiro volume, né? No final dele, parece que nós temos cenas aí do Missão Impossível com Jean Valjean. E eu achei isso simplesmente sensacional. Não conseguia parar de ler essa parte, assim. Não vou comentar aqui. Só digo que tem cenas bastante emocionantes, de suspense, né? Victor Hugo é um mestre do suspense. Vamos pro livro que eu acho que eu esqueci no meu carro, né? O Memórias do Subsol de Dostoiévski. Que eu vou pedir a gentileza da minha editora colocar aqui na edição. Como sabemos, é uma espécie de estudo sobre o niilismo, né? Temos um protagonista em primeira pessoa. É quase que um diário, uma confissão, uma terapia talvez, né? Uma personagem se confessando pra gente. De uma vida um tanto medíocre, né? Aquele funcionário baixo, médio, escalão da burocracia, né? Que mais tem que obedecer. Alguém com uma baixíssima autoestima, né? Em suma, a gente vai percebendo ali um certo sentimento de derrota da personagem. E ela imaginou que ela pense nos piores cenários ali. É bem interessante, tá, pessoal? Confesso que é um pouco difícil de acompanhar num primeiro momento aquela oralidade do Dostoiévski, né? O Dostoiévski adora colocar aquelas personagens que, literalmente, como dizem os tradutores lá, matraqueiam. Um verbo engraçado, né? Que a gente não fala muito, né? Matraquear. Mas existe. E acho que não tem definição melhor. Porque as personagens ali são muito orais. Elas vão falando, 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 falando. E há também aquela metalinguagem, né? Muito machadiana, né? Me lembra muito machado. Onde a personagem fala, ah, leitor, você acha que eu sou um bêbado, né? Você tá rindo da minha cara, né? E eu acho isso sensacional. Porque, realmente, eu não vou dizer que eu tô rindo ali, mas eu tô olhando com aquele olhar, assim. Quem é esse cara, assim, né? Mas muito interessante, porque talvez são essas personagens mais nihilistas. Talvez até, digamos, depressivas. Que param pra pensar, né, pessoal? Acho que é um pouco isso, né? A gente vive um pouco, às vezes, no piloto automático, né? Deus me livre de falar que a gente deve viver que nem aquela personagem. Longe disso. Mas eu acho que é importante uma pausa pra reflexão. Embora a reflexão de Dostoiévski seja mais oral, né? Seja... Quando eu tô falando oral, é porque ele não para de falar. E ele vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Fica um pouco difícil de acompanhar o raciocínio. Mas é alguém que tá exaltado. É alguém que tá sofrendo. Eu acho que é isso, né, pessoal? E essa pessoa fala de um lugar de sofrimento. E é muito interessante a gente poder absorver um pouco da experiência dela, né? De novo, não acho que é legal viver como aquela personagem, com baixíssima autoestima. Mas, de certa maneira, muita gente já viveu um pouco do que aquela personagem viveu, né? Bullying na escola. Não tem muitos amigos, né? Então, a gente vai vendo ali cenas comuns, é claro, corriqueiras. Mas que a personagem vai aprofundar sobre tudo isso. E tentar analisar um pouco a sociedade da época, né? Particularmente, assim, como as pessoas são vaidosas, né? As pessoas são hipócritas. Os inteligentes sofrem, né? Porque aquela frase é máxima, né? Do inglês. Ignorance is bliss. A ignorância é uma bênção, né? A pessoa que sabe demais, reflete demais, invariavelmente vai ser mais infeliz, né? É isso, né? Então, é uma obra que eu tô gostando bastante. Demorou um pouquinho pra eu engrenar, mas agora eu sinto que eu dei uma engrenadinha. Até porque ele começou a contar uma espécie de história. No primeiro momento, eram apenas divagações da personagem. E aos poucos, a gente vai vendo que existe um enredo. E eu acho que isso me facilitou acompanhar aí a personagem. Com o nosso clube de leituras, estamos lendo Memórias Póstumas de Brascubas, falando no Dito Cujo, em Machado de Assis. Acho que todo mundo já leu essa obra na escola, mas pra mim faz tanto tempo que eu não lembrava nada. E eu simplesmente percebi que, embora eu tenha lido na escola, eu com certeza não captei as mensagens que tem dessa obra aqui. Que eu tô simplesmente amando o nosso clube de leituras. Pra quem não sabe ou não lembra, não há nada de errado, tá, pessoal? Temos aqui Memórias Póstumas, ou seja, temos um narrador defunto, né? Ele já faleceu e ele está contando de maneira surreal o que foi a sua vida, né? E como todo narrador um tanto niilista, né? Que não se leva a sério, né? Isso eu acho o traço mais machadiano, né? Tirar um sarro de si mesmo, isso eu acho sensacional. Muito do Dostoiévski também, né? Quem sabe ele se inspirou nele. E aqui ele vai passar por vários momentos da vida dele, né? Ainda tô no começo, então eu simplesmente não lembro o que acontece depois. Mas a gente vai vendo aquela vida típica, né? Que talvez de classe média, onde temos essa protagonista Brascubas, né? Que vai vir a falecer lá no final da sua vida, né? Mas ele ainda é jovem. Já de criança era bastante traquinas, né? Gostava aí de aprontar várias travessuras. Eu achei elas bem interessantes, muito bem explicadas. Mas de jovem a gente vai percebendo aqueles dramas comuns, né? A família tem expectativas do filho, que ele se case com fulana de tal, que ele pega aquele cargo. E parece que Brascubas vai aceitando, né? Eu imagino eu que isso não vai dar certo lá na frente, né? Você ter a vida que seus pais querem. E não há nada de errado nisso, se é o que você quer também, né? Mas acho que há aqui aquela questão da personagem de agradar os pais, que é um tema comum na psicanálise, né? Na vida cotidiana, por que não? E isso não necessariamente traz a felicidade. Temos episódios de capacitismo aqui, achei bem interessante. E até triste, né? Porque existe aqui um primeiro romance da personagem, com uma tal de Eugênia, que ela é coxa. E parece que ele gosta muito dela, mas sabe dela ser coxa, ele fala, ah, você não vai ser aceita e tudo. E até a própria personagem, que é triste, ela reconhece, não, vai lá ser feliz comigo, você não vai ser, você vai sofrer e tudo, né? E a gente fica triste, né? Porque qual o problema, né? Se ele gosta dela, ela gosta dele, né? Já senti uma apontada de tristeza, mas evidentemente era o pensamento da época, né? Ninguém tinha essa visão de hoje, né? De que a deficiência não é algo que define a pessoa. Acho que esse é o termo, né? Evidentemente, a deficiência é uma deficiência. Ela vai trazer alguma coisa que aquela pessoa vai precisar resolver. Mas hoje em dia, há mais recursos do que nunca. Evidentemente, depende do grau de deficiência. Algumas pessoas vão ter um maior comprometimento na vida, às vezes vão precisar de ajuda externa. Mas talvez a grande maioria, a pessoa possa viver uma vida completamente independente. E é uma questão de não ter preconceito, né? Mas muito interessante. Inclusive, aqui ele começa a descrever logo no começo, tá, pessoal? Um capítulo de delírio. E achei até triste a humildade do autor. Ah, leitor, se você quiser passar, né? Aqui eu vou dar uma divagada, né? Imagina que a gente vai pular a Machado de Assis, né? E ele começa a trazer sonhos, né? Devaneios. E chega num ponto onde a personagem encontra a Pandora, a natureza, né? E começa a fazer aquelas perguntas fundamentais, né? Mas existe sofrimento? Por que eu devo morrer? Por que eu devo viver? Simplesmente sensacional, pessoal. Assim, em poucas páginas, ele começa a tratar dessas questões existenciais. Eu simplesmente achei fantástico ali. Ele, de longe, né? Vendo séculos passarem. E o homem correndo atrás da quimera da felicidade. Aí ele chega perto, ela se desmancha. Vai pro outro lado, ela se desmancha. Gente, que alegoria pra vida, né? Eu fiquei, assim, deslumbrado, assim. Foi como que eu... Não sei. Não pude ler antes Machado, né? Mas, por outro lado, eu acho que talvez não seja uma obra pra se ler aos 15 anos, né? A pessoa ainda é muito jovem e matura, talvez, pra poder entender a profundidade da obra. Também não que a pessoa não deva ler, né? Nada impede da pessoa ler e reler, como é o caso. O fato é que é impressionante como numa releitura a gente tem outras perspectivas, né, pessoal? Gente, outra leitura, assim, sensacional. Luiz de Pirandello. Deixa eu até ler o nome, porque eu me confundo. Um, nenhum e cem mil, né? Um título tão estranho, né? A gente logo para e pensa. O que isso quer dizer, né? Temos aqui Vitangelo Moscarda. Tive até que ler, tá, pessoal? Porque eu ia falar Moscardo e a Moscarda. Nomes italianos, né? Não tô acostumado. Russos já tô até mais acostumado. Ele é um homem perturbado, digamos assim, né? Ele é chamado de Genge pela sua esposa. Eu achei sensacional esse apelido, né? A esposa toda lengosa, né? Genge, vem cá. De repente, Genge ou Vitangelo Moscarda está se olhando no espelho e percebe que seu nariz é caído pro lado. Isso começa a assustá-lo, né? Como que ele nunca percebeu isso? Ele pergunta pra esposa e a esposa fala, sim, você nunca percebeu isso, amor? Isso começa a perturbá-lo, assim. Não é tanto, tá, pessoal? Uma vaidade. Ai, meu nariz, não sei o quê. É muito mais profundo do que isso. Isso que eu achei sensacional. Ele começa a perceber que não é só o nariz. Ele começa a ver a sobrancelha. Outros detalhes, digamos, do seu rosto, que talvez fogem aí do padrão de beleza, da normalidade. Apesar de que o próprio narrador diz, ou ele mesmo diz, que ele é uma pessoa bonita, assim, né? Toda pessoa tem alguma coisa que talvez distoie um pouco do padrão de beleza. E, na verdade, talvez é isso que faz a pessoa bonita, né? Já paramos pra pensar nisso. Mas essa não é uma história sobre beleza exterior e nem mesmo interior. É uma história sobre perspectivas. Isso vai perturbá-lo de uma certa maneira que ele começa a questionar a sua identidade. Ele fala assim, mas peraí, até hoje, né, ele já tem não sei quantos anos. Não é muito velho, ele deve ter seus 30, 27, 32, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Todos esses anos ele viveu e não olhou praquele nariz. Isso quer dizer que ele tinha uma visão deturpada de si, que não é a realidade. E não só as pessoas veem ele de outra maneira, como cada um vai vê-lo de uma maneira diferente. E daí o nome, um, nenhum, 100 mil, né? Um, a perspectiva dele. Nenhum, porque também nenhuma perspectiva, por mais que você tenha 100 mil perspectivas, nenhuma é a real, né? Então, aqui parece que ele tem até um transtorno dissociativo. Começa a ficar muito louco essa obra, tá, pessoal? Ele começa a entender que ele não é ninguém, assim, né? Ele não é quem ele acha que ele é. Ele também não é o gengê da esposa dele, né? O gengê é apenas uma das 100 mil identidades dele. Pro amigo dele, ele é fulano de tal, né? Que seja gengê também, mas é um gengê diferente, já não é o mesmo. Então, ele começa a questionar quem é ele. Simples assim, quem é ele de verdade? E, gente, se a gente parar pra pensar, é uma pergunta muito louca, né? Assim, qual é a nossa verdadeira identidade? Quem eu acho que eu sou? Quem o outro acha que ele é? E não é uma questão de uma codependência. Ah, o que o outro pensa de mim? Ele deixa isso muito claro aqui. É uma questão de quem sou eu? Eu achei isso sensacional, assim. Ele vai explorando essa pergunta, ele vai indo a fundo, a fundo, a fundo. De novo, né? Aquela questão, a gente vive num piloto automático, né? Ninguém vive assim. Daí ele fala, ele deixa isso muito claro. As pessoas se justificam, né? Se eu sou mal visto por uma outra pessoa, eu falo assim, ah, ela me julga mal, ela tem problemas. Ah, foi uma coisinha ali que eu fiz, né? Não foi nada demais. Sim, eu errei, mas não foi nada tão sério, né? A gente se perdoa pelas nossas falhas, né? Não estamos nem falando de beleza, afeições, mas de comportamento, emoções mesmo, né? Ou seja, a gente se protege de tudo isso, né? Mas ele vai lá e quer quebrar esse escudo, essa barreira, entender o que tem por trás do indivíduo. Eu acho isso sensacional, né, pessoal? E qual perspectiva é a verdadeira? Daquela pessoa, daquela, daquela? A minha? Uma mistura de todas, né? Então, aí o nome, né? Um, nenhum e cem mil. Gente, tô amando. É muito louco, assim, né? Um pouco que nem Dostoiévski, né? Uma personagem oral que começa a matraquear, literalmente, né? E começa a fazer analogias e tudo mais. Tudo meio louco, mas tem um certo sentido. Bom, essas estão sendo as leituras de maio, tá? Muita gente pergunta, nossa, Marcelo, você já leu tudo isso? Não, calma, pessoal. Tá tudo em andamento, tá? O que eu termino, eu falo. Isso aqui eu já terminei, né? Mas, por enquanto, não tenho nada que eu terminei, assim. E eu queria escutar de vocês o que vocês estão lendo. Eu sempre gosto de receber dicas de leitura, né? E conversar com vocês. Então, por favor, não esqueça de deixar nos comentários o que vocês estão lendo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida. Compartilhe com seus amigos e família. Isso ajuda muito o canal. E desde já eu agradeço. E um grande abraço.